Dois dias de treinamento intensivo de 22 atletas para competições nacionais. 15 vão competir no Campeonato Brasileiro, que acontece no final de novembro em Santa Catarina. O treinamento foi no Instituto Federal de Goiás. Kazoo Matsumoto, atleta olímpico que já competiu na seleção brasileira, é um dos instrutores dos atletas da Federação de Tênis de Mesa do Estado de Goiás. Isso aqui te prepara para a vida inteira. Antes de começar o jogo você está ansioso, você está tenso para começar. Você começa a jogar, às vezes já dá um alívio porque você já queria entrar na mesa. Você erra uma bola que teoricamente seria fácil. Você fica nervoso, você fica bravo, você acerta uma bola difícil, você fica feliz. Se você ganhar o jogo você tem uma felicidade enorme, um alívio. Se você perde você tem a frustração. Então o que na vida você sentiria em 20 minutos todas essas emoções, a não ser no esporte? O esporte não é só para profissional não. Aqui basta ter um pouco de habilidade, força de vontade e levar a sério este esporte que conquista cada vez mais os goianos. Homem ou mulher, menino ou menina, qualquer um pode fazer tênis. Olha só, a Amanda tem 17 anos, já está no tênis há mais de um ano. E o Augusto só tem 10 anos de idade. Tem dois meses que ele está no jogo e veja só como já controla bem a bola. Ele já decidiu, quando crescer vai ser tenista profissional. Eu só jogava pingue-pongue. Aí quando meu pai apresentou tênis de mesa, eu fiquei super feliz e eu comecei a jogar sério. Já disputei um torneio, foi eu acho que uma das melhores experiências da minha vida. Esse treinamento é um intensivão de técnicas e teorias para a melhora dos atletas, é aumentar a autoestima deles e preparado para as competições nacionais. É um esporte que não exclui ninguém, só basta ter força de vontade e começar a bater a bolinha. É um esporte que não exclui ninguém, só basta ter força de vontade e começar a bater a bolinha.